A gente vai cortar essa parte? Fechou. Ah, eu acho que certos pontos são pessoais. Adicionam uma graça na apresentação. Ah, tá. Então vou comentar. Então, como... Já comentou, Matheus. É aí, então. A gente tem no centro de Curitiba, esse é o Paço Municipal, a antiga prefeitura da cidade. Mas antes disso, era um mercado, um centro de trocas da cidade. Então ele foi criando vários outros significados, um em cima do outro, até que foi esquecido, depois de ser sediado em novo lugar, a prefeitura. E depois da reforma, pelo SESC, ele foi reapropriado como acervo e o novo uso de museu. Então ele criou, ele tem esse significado antigo, ainda marcado, mas ele traz uma nova apropriação, uma nova reformulação desse significado que ele utiliza. Então, vamos lá.